Eu te adoro Estou no meu jardim Tranquei a porta e abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por ti Não quero que me se perca O desejo de te adorar Senhor Vem Senhor E me resgata Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Estou no meu jardim Fechei a porta E abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Percam o brilho Do primeiro amor por ti Não quero que me se perca O desejo de te adorar Senhor Vem Senhor E me resgata Todos os dias Todos os dias Só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência Jardim particular Jardim particular Eu te adoro Te adoro Vem Senhor Vem Senhor Te adoro Te adoro Vem Senhor Senhor, que me resgata todos os dias, só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular.